Restaurante Koban e Moema, vou conversar com o Elson. O Elson é o baiano mais japonês de São Paulo, não é Elson? E as novidades? A gente tem novidades no restaurante Koban, o pessoal tem o sentimento de coisas rodízios, mas não, a gente também tem uma cozinha de alacartes, muitos pratos alacartes diferenciados, sobremesas. O prato do chefe, então assim, muito, eu convido todo mundo que está assistindo para vir conhecer a nossa cozinha. Hoje são quantas casas, Elson? São quatro casas. Aqui em Moema, na Alameda dos Arapanéis, 397, telefone 5051-7404, e também temos na Praça da Ávore, Grande Aviana e Afavilha. Dá uma olhadinha lá no site, é restaurantecoban.com.br. E aí